Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar a sabanoffee com raspas de chocolate. Vamos fazer a base tradicional batendo biscoito com manteiga. Despeje em uma forma com fundo removível e vamos espalhar bem. Já ligamos o forno para pré-aquecer a 180 graus. Deixe assar de 10 a 15 minutos nessa temperatura de 180 graus. Retire do forno e espalhe o doce de leite. Depois vamos acrescentar as raspas de chocolate. Eu ralei uma barra de chocolate 80% cacau. Acrescente a banana em rodelas ou fatias finas e espalhe mais raspas de chocolate 80%. Você pode fazer o chantilly em casa ou usar um pronto. Se você for usar o de caixinha, tem que deixar no congelador pelo menos umas 6 horas. E aí você vai bater ele na batedeira congelada até triplicar o tamanho e ficar bem consistente. 3 a 4 minutinhos está pronto. Desenforme a banoffee. Vamos acrescentar o chantilly. Aí você pode fazer com bicos ou mesmo pegar um saquinho de alimentos que nem eu peguei. Corte a ponta e aí é só você colocar o chantilly da forma que você preferir. Você pode finalizar com as raspas de chocolate ou finalizar com café. Gostamos de usar bastante café em pó que lhe ajuda a tirar o doce da torta. Fica ótimo. Deixe na geladeira de 4 a 6 horas ou faça à noite para o dia seguinte. Fica melhor ainda. E essa é a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal. Olhem que delícia. Até a próxima. Tchau, tchau.